Caras Bom, eu estou abrindo minha casa pela primeira vez a um grupo de amigos que sempre teve para comigo uma grande generosidade. O grupo Caras sempre foi muito querido por nós, por nossa família. Então eu tenho uma ligação de afetividade com a Caras, por isso estou abrindo para amigos, não para imprensa. Música Essa casa aqui na verdade, ela encerra uma espécie de sonho conquistado, porque embora eu seja um caipira da cidade, urbano no mais último nível, todos nós seguramente temos um pezinho no interior. E eu consegui no Morumbi uma casa que tem pomar, tem fogão de lenha e um galinheiro, que era uma espécie de sonho maior recôndito de criança, de ter um galinheiro dentro de casa. Tem a quadra de tênis, tem uma garagem gigantesca, tem a minha adega com meus brinquedos lá dentro, meus brinquedos que são bebíveis. Minha biblioteca com meus mapas antigos que eu gosto tanto. Música Eu tenho três filhos, começando com uma menina chamada Alessandra, depois o menino do meio, que é o Ronaldo, e finalmente o Leonardo, que é o menor de todos. Esse trio de três me dão muitas alegrias na minha vida, e lamentavelmente o terceiro, todos com formação acadêmica, mas lamentavelmente o terceiro, que é bacharel em propaganda e marketing, com pós-graduação e tudo em marketing, resolveu ser músico desde os 11 anos de idade e não teve quem só disse disso. Música E fundamentalmente tem quem toma conta disso tudo e de mim também. A dona da pensão, o amor da minha vida, a minha Kika. Tá tudo muito bom aqui. Música 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 Música